Coragem de ser quem eu sou Sem medo de ver quem eu era Porém hoje estou em uma nova era Caminhando para longe, para o interior Deixo para trás tudo aquilo que ficou Estou pronto para o novo, para me surpreender É a nova era do real viver Faço silêncios para perceber O que eu criei para deixar de viver Sintonizo a frequência do meu coração Agora estou pronto para escrever Para escrever Para escrever Esta canção Acredite Está tudo bem Respeite seu tempo Tudo acontece no momento certo Confia Sigo em frente com determinação Tudo vai ficar bem Se seguir a intuição Vivendo o meu sonho Deixo a preocupação A vida é muito simples Quando segue O coração Abra o meu sonho Abra o meu sonho Para o meu sonho Para o meu sonho Para o meu sonho Porque estou feliz E quero agradecer E quero agradecer Sintonize a frequência Do seu coração Agora estamos prontos Agora estamos prontos Para viver Para viver Para viver Para viver Para viver Para viver